Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Comidas que Encanta, meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e gente, hoje vou fazer uma torada, uma torada de caçador, por que caçador? Vou explicar depois, mas que vai ser delicioso, já posso prometer para vocês agora, então, quem nos precisa e como se faz isso, vou mostrar como sempre, Aqui na nossa receita precisamos de 4 pão de sandwich que eu já torei em um lado, tá? Precisamos de 100 gramas de queijo mozzarella alado, 300 gramas de nata, 250 gramas de cogumelos Paris, que eu já cortei aqui em quartos, quartos, né? Uma cebola bem picada, um pouquinho de salsinha, aqui eu tenho 50 gramas de bacon também picado em cubinhos, sal com minho e 500 gramas de filizinho Pessoal, fogo baixo, frigideira, vamos deixar aqui nosso bacon lentamente, assim se desfazer fica um pouquinho cocante e a gordura que o bacon vai soltar Vamos precisar, vamos precisar para a nossa carne e para nossos outros ingredientes Então, aqui, filezinho Nós queremos fazer os filês ou a nossa torada rapidinho, então vamos cortar, eu vou começar aqui um pouquinho no meio Cortar em pedacinhos, assim, não muito grosso, tá? Filês? É, filezinhos, assim, porque vai ser uma rápida, assim, desse jeito, tá? Vamos cortar tudo Os brochetes pequenos, né? Os brochetes pequenos para assar bem rápido, né? Então eu vou finalizar aqui, cortar todos os meus pequenos meralhões E logo, logo, vamos continuar Bacon fritadinho, bifes cortados, agora vamos aproveitar a gordura do bacon para fritar, fritar nossos meralhões Meralhões de porco Isso mesmo Meralhões de porco, né? Aham Vocês sabem, não pode, não pode colocar o tempero antes, tá? Por favor Só depois que o lado está fritadinho, né? Está selado O sal, por exemplo, puxa a água Puxa a água A água mesmo, isso Então vamos deixar um tempinho, até nós vamos ver que as bolinhas começarem a ficar, assim, claro, né? Mais claro Agora virei o lado e isso significa para nós que nós podemos temperar, tá? Coloca um salsinho em cima E também uma pimenta ou como o nosso caso aqui vamos usar cominho, tá? Tá, cominho Casa A mulher da Câmara gosta mais de cominho na comida, né? Aguenta Pimenta preta faz mal para o gostão Tá Então pessoal, eu vou fritar agora também o outro lado Vou deixar tudo pronto e vou reservar Junto com o bem Agora tirei o nosso frango tudo Vai a cebola Não é frango, é porco É, é porco, desculpa Vai agora a nossa cebola para fritar um pouquinho E aqui a carne Tá? Prontinho, tá? Vamos guardar ela no lado Vamos virar ela, né? Pega todos esses aromas que ficam um pouco aqui no lado, né? Ficar rapidinho bronzeado Não precisamos colocar gordura porque logo logo vão entrar nossos cogumelos E os cogumelos soltam água, por isso os cogumelos nunca, nunca, nunca podem ser lavados, tá? Só com papel toalha tirar um pouquinho a terra, né? Mas eles já são super limpinhos, tá? Então, em geral, quase não precisa fazer nada Então, já pegamos aqui os aromas tudo Vamos colocar nossos cogumelos Agora vou explicar porque se chama nosso torado, torado de caçador Então, o caçador, antigamente, no medieval, viveu perto da mata, né? E o que ele tinha, ele, claro, ele pegou os cogumelos que tinha no mato, né? Que crescem lá Ok E o bacon, né? Espeitamos antes que eles tinham, né? Porque a carne que eles caçaram, né? Sempre foi defumada, né? Foi feito um bacon, né? Uma coisa, um shark, dessas coisas E todas essas comidas que usa bacon e cogumelos Podem se chamar, então, de caçador Então, por isso, eu faço hoje uma torada de caçador, né? Em alemão, se chama Jäger-toast Ou toast, Jäger-art, né? Do jeito do caçador, né? Tá Então, isso aqui é a explicação Eu vou agora fritar aqui meus cogumelos alguns minutinhos E logo, logo, vamos continuar Como eles já pediram tudo o líquido Vamos desligar o forno O fogo E vamos colocar nosso creme de leite Ok É, pra quem não tem nada, tá, gente? Esse é o creme de leite fresco, né? Isso mesmo Ou bota o creme de leite mais grosso que tu achar Isso mesmo E vamos misturar tudo E vamos dar uma provinha Que nós precisamos, talvez, colocar um pouquinho de sal De cominho aqui Nos nossos cogumelos, tá? Pessoal, agora vamos começar a montar nosso prato Agora, nossas touradas, né? De caçador Tínhamos muitos caçadores, nós dois Muitos caçadores Caçadores de sonhos É Caçadores online Online Quem de vocês também é caçador? Me fala Vou colocar tudinho Ai, gente, o porco tá tão bom Bem macio, né? Eu confesso que não Nunca comi O porco Carne de porco Tão bom como aqui no Rio Grande do Sul Ou no Sul, eu não sei Mas no Rio Grande do Sul É sem comparação Agora vai entrar nosso Vamos colocar o bacon Em cima Ok, ok O meu fono tá ligado, né? No mais alto que eu tenho Que é 290 Que tá escrito 290 Então vai ter 290 Ok, ok O bacon em cima Um pouquinho no lado Mas não tem problema Isso aqui é um janta, tá? Um janta reforçada, né? Mas também serve para o outro É, esse vai ser o nosso O nosso jantar de sábado à noite, pessoal Isso, para vocês Mão ver isso na quarta-feira E aí vocês fazem para vocês No próximo sábado, né? Isso mesmo E mostra as fotos Mostra as fotos Mostra as fotos Ok, Comidas que Encantam Tem também Facebook e Instagram Ok E lá vocês podem Se adicionar, né? Tranquilamente E postar as fotos Dos seus receitas, tá? Uhum Por as receitas Que vocês fizeram aqui Vendo e fizeram em casa Eu tô muito curioso De saber Isso assim Temos um jeito para ver, né? E agora em Não inverno Mas é outono, né? Uma coisa assim Aham Vai ser muito bom Com certeza Vamos colocar bastante, né? Temos aqui nossa forma Não tem problema Pode ter no lado Depois Comemos tudo do mesmo jeito Mais um pouquinho Pelo menos pegar aqui Os champiões Tira os champiões Isso Isso Só E vamos colocar nosso queijo Ralado em cima Ok Pra gratinar, né? Pra gratinar Isso mesmo Pra gratinar E ele vai segurar Todos os indigentes No lugar onde eles precisam ter, né? Uhum Também é importante, né? É Só mais um pouquinho aqui Colocar tudo Para os amantes de queijo Que somos com certeza nós também, né? É Eu não sou tão amante quanto ele Mas me tornei Aqui que cai no lado Bota do ladinho E isso aí Botei no meio Só Uhum Mal limpo agora, né? Lambeu Uhum E agora vamos colocar no forno Pra gratinar E logo, logo Com o resultado Quanto tempo? Final Tu fala depois o final? Fala depois Eu acho que uns 10, 12 minutinhos Chega pra Pessoal Agora aqui o resultado No nosso Dourada de caçador Muito lindo Muito delicioso Muito lindo O cheiro está maravilhoso Falta só Umas Salsinhas em cima, né? Só pra dar o bonito, né? Dá o bonito, né? Pra deixar o prato Mais Colorido Mais colorido Então, pessoal Eu espero que vocês gostarem Dessa receita Sejam vocês também Caçadores igual a nós Então Muito obrigado por assistir Deixa seu like Faz seu comentário E se inscreva no nosso canal Até na próxima Tchau, tchau